Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Será que a diretoria acabou os 3 milhões de dólares pelo Bruno Mendes? Porque o Galhardo vai vir para o Corinthians. Aí não, o Corinthians se livra do jogo e vem outro merda. Parece que o Victor barrou o Galhardo, tá? Não vai vir. Graças a Deus, né? Porque também é brincadeira, né? Bom, bora falar de Corinthians. Vamos... Primeira coisa, vamos falar da vitória de ontem, né? Porque o Victor Pereira vem apostando na base. E a vitória ontem foi na base. Os meninos estão dando sustentação para o time. Ontem jogou um futebol convincente. Ah, mas ganhou só do Juventude, Marcão. Tá lá embaixo. É, mas, pô, Fortaleção é embaixo do Flamengo, né? Os times de baixo estão tirando pontos do time de cima também. Não é tão assim... Pô, peraí, gente. Nós estamos ficando na pilha dos antes. E o engraçado é que eu tô vendo o corintiano abraçar a ideia dos antes. Né? Porque, assim, os antes... Ah, mas você ganhou só do Juventude. Não é time de Série A? Não tá no campeonato? Ainda notícia de contratação. Nenhuma notícia ainda. Eu acho que nós temos que valorizar a vitória, né? Que, no contexto geral, foi uma boa partida. Marcão, o Roma está de olho no Duqueirozes. É verdade. E o Real está de olho no Watson. Informação do diário Olé. É, eu havia dito já que o Duqueirozes... Eu falei isso na transmissão ontem, inclusive. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Todos os jogos são difíceis. É isso, Luiz. Obrigado, Luiz. O Luiz resolve o problema rápido, com uma frase só. Todos os jogos são difíceis. Sabe por quê, Luiz? Que, assim, os antes vivem falando... E tô ouvindo o corintiano falar a mesma coisa agora. Ah, mas eu do Juventude, meu. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Mas aí, os outros times também perderam pontos. Pros times que estão lá embaixo. O que vale não é só a vitória. A produção do time ontem. Teve jogos que o Corinthians venceu e não convenceu. E ontem... Ontem, vamos ver a calhar. O time convenceu. Chega de contratar jogadores acima dos 30 anos. Boa tarde, Zélia. Concordo com você. Até porque, acima de 30, já tem muita gente aqui. E ficou comprovado ontem que o sistema de jogo que o Vitor quer para o Corinthians é um rapaziada e não vai aguentar o tranco. Não aguenta. Aí, cara, no rodízio, a culpa é do treinador. Então, fica muito difícil. Ontem, nós vimos um time mais encorpado. Um time marcando mais em cima o adversário. Sufocando mais o adversário, né? Bem lembrado, Luiz. Obrigado aí, ó. Os Porcos perdeu para o Ceará e batou com o Goiás, né? Então, se for falar assim, batou com o Goiás, véi. Batou, velho. E aí? Boa tarde, Riquel. Como é que tá? O Riquel tá lá no Twitch TV. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Fala, ouvir domingão. Ficou melhor com a sua live, meu brother. Pô, obrigado, amigo. Obrigado. Fico feliz. E eu tive que fazer mais uma aula para as seis e meia. Eu vou trazer alguma coisa, só trago alguns convidados. E a gente tenta... Vamos ver se a gente consegue encerrar uma às dez e meia da noite também, só para fazer um repeteco, legal? Eu ia fazer um vídeo sobre essa vitória. Mas eu preferi comentar com vocês para ouvir a opinião de vocês também. E para dizer isso, né? E o que o Luiz falou é verdade. Todos os jogos são difíceis, cara. São todos jogos de Série A. Não tá na rodada? Não tá na planilha de jogos? É jogo importante. Se nós ganharmos o Palmeiras, são três pontos. Ganhar do Juventude são os mesmos três pontos. A diferença é que o peso, a moral, você tá ganhando o adversário, que é seu arquirrival. Essa é a diferença. Mas se você analisar a situação de uma forma fria, ganhar do Flamengo e ganhar do Juventude são três pontos, cara. Não muda nada. A não ser que uma vitória sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo vale quatro. Eu não tô sabendo, né? Então, isso que é importante. Por que o Thiago não traz o Pedrinho de volta, Marcão? Ele tá lá, lá você joga seis meses. Então, Moisés, boa tarde. Moisés, extra. Na verdade, eu até trouxe a informação, quando o Pedrinho e o Maicon desembarcaram da Ucrânia, que ambos estavam apalavrados com Corinthians. O Pedrinho tava mais certo do que o Maicon, né? Só que aí o Will Dantas veio com uma história que tinha muito clube da Europa procurando o Pedrinho. Mas muito clube da Europa, né? Inglaterra, Itália, Alemanha. E aí ele fez um conchavo. Tipo assim, olha, vamos fazer o seguinte. Se eu não fechar nada, né? Com nenhum time europeu, o Pedrinho vem pro Corinthians. Só que só se passaram meses. E o Pedrinho tá treinando o CSA, com todo respeito ao CSA, né, gente? Aí você vê que tem empresário que só atrapalha a vida do jogador. Esse é um. Salve, Marcão. De boa, irmão. Bom domingo a todos. É isso aí, Léo. Tamo junto. Boa tarde, Glauco. É meu amigo de infância. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Mano, fiquei com nojo do outro canal, lá no meio do jogo, fazendo média, que tem acesso no clube lamentável. Então, né, meu? É assim, Glauco. Infelizmente, hoje nas redes sociais, nas plataformas, e também aqui no YouTube, por que não dizer assim, as pessoas sabem que fazer média dá mais visualização. Em outras palavras, dá dinheiro. Falar aquilo que todo mundo quer ouvir, ou criar frases que... Como, ah, não, pô, Jô, lamentança era do Jô. Aí vão falar, olha o mortilheiro da arena, fez 284 jogos pelo Corinthians, 110 jogadores que mais vestiu a camisa, e blá, blá, blá. Eles vão falar tudo isso. Mas não vão falar do último desempenho do jogador, né? Que no último e meio, praticamente, não chegou a um gol por mês. Ok? Não vão falar que cada gol do jogo custou mais de um milhão de reais. até o momento que ele ficou no Corinthians. Porque, não é bem, vão fazer de outro jeito que as pessoas gostam. E agradam a gregos e troianos, né? Até porque, como você fala a verdade, você paga muito caro por isso. Mas é... E são os mesmos que criticam o gol do Mantuan, que menospreza a jogada do Hudson. Quantas vezes eu vim aqui defendendo esses meninos, vocês se lembram disso? O próprio conselheiro do Corinthians, o apresentador da Bandeirantes, falou que na base não tinha ninguém. Aí, o cara fala na televisão, os caras vêm aqui à noite. É, Marcão, o base é ruim mesmo. Aí, o cara compra a ideia que a base é ruim. Aí, o moleque domina uma pola, faz um passe errado, esse moleque é ruim. Esse moleque é ruim. É ruim. Não serve. Se ele tentou um drible, o lateral tomou a bola dele, faça. Ô, como é que não dá? Como é que o cara não passou para um jogador desse? Porque já ficou implantado na cabeça do cara e que o cara é ruim. Está marcado. A base é tão ruim que é a base que vem salvando o Corinthians esse ano. E ontem, novamente, foi a base que fez os gols e participou diretamente do início das jogadas. É a base que vem fazendo a diferença. Eu já tenho... Eu falei isso ontem, inclusive. Quem foi que trouxe hoje? Eu esqueci o nome. Desculpe. O Diário Olé já colocou, né? Que a Roma está de olho no Duqueiroz. Real Madrid já observa o Adson. O Adson esteve no Real Madrid com 12 anos. Não ficou porque a família não tinha como ficar na Espanha. Ele era muito pequenininho, muito franzino, tipo, 1,30m só. Isso atrapalhou com que o Adson ficasse também no Real Madrid. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde, Chico Malta. Tudo bom? Então, acho que é o seguinte. Os jogadores não inventaram o time vai começar a jogar bem e a jogar. O problema não é inventar, Chico. O problema é necessidade. É outra coisa que a imprensa colocou e a torcida abraçou. Ah, o treinador inventa. Não é que ele inventa, cara. É porque chega uma hora é que eu venho falar para todo mundo. Você pega o gol, você tem 32, 33 jogadores no elenco profissional. 5 são goleiros. Aí você vai no departamento médico e tem 4. Um não vai voltar agora. Tem 5, na verdade, mas um não volta agora, que é o Paulinho. Já teve saídas. Ah, o jogo não vai fazer falta. Não vai, mas é um jogador número, assim, de atletas do elenco, um a menos. Né? Então, quer dizer, aí você vai diminuindo as suas opções. Você vai ver que você, no final, tem 18, 20 jogadores. Aí você enxerta com a base. Vai ter 22, 23, jogadores na disposição. Então, nós temos que analisar que o nosso elenco é curto e é muito mal planejado. O Vitor veio conhecer o elenco trabalhando no dia a dia com o elenco. Né? É um elenco tão, tão assim, desigual, que você vê o lado direito dá para ir tranquilo, o lado esquerdo já não. E apesar que o Fábio jogou bem ontem, né? Mas não tem perna para jogar partidas em sequência. O William, ele ficou duas semanas recuperando a forma física, se recuperando da contusão, voltou outro jogador. Não parecia o William das últimas partidas que nós tínhamos visto. O mesmo precisa ser feito com o Renato. Recarregar o tambor do cara. mas aí muda o time todo jogo porque não tem condição. Ontem o Pitô não foi para o jogo porque já estava também no limite. Maicon está lá com fadiga muscular. Na verdade, o Departamento do Médico não está liberando o Maicon, eles estão só, sabe, fazendo um refortalecimento muscular no cara. evitando o que vem a ter uma distinção muscular. Sequência de jogos em cima de jogos. Hoje o time descansa, amanhã o time treina, treina a terça, viaja, joga na quarta, chega na quinta, treina na sexta, sábado, joga domingo, viaja na segunda. Você entendeu? Então, assim, é muito cima. O time vai passar por uma maratona de jogos agora esse mês de junho muito grande. E vamos torcer pedindo a Deus que passe pelos adversários Boca, Júnior e Santos. Nós teremos essa mesma maratona em julho. Aí eu te perguntei a memória muscular dos jogadores. Para quem não sabe a memória muscular, é aquilo que o seu corpo já está habituado, entende que é, já faz parte do dia a dia dele. E a memória muscular só vai mudando também com a mudança de exercícios. Demora pelo menos 90 dias para acontecer essa mudança. E os 90 dias estão se inventando. Um pouco mais de três meses, quase três meses, que o Victor Pereira está à frente do Corinthians. Que começou a ser uma mudança realmente no Corinthians. Então ainda não está. Estamos no caminho certo. Eu até torço, torço muito para que o treinador português renove com o clube. Eu acho que o Victor tem que continuar ano que vem para que ele monte o elenco. Aí sim, é o elenco que o senhor pediu. é... Cara, é o Gatio. Agora está tudo perfeito. Agora é tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí tudo bem. Aí nós vamos cobrar ele. Aí nós vamos cobrar o técnico. Por quê? Porque ele pediu dez, doze jogadores, veio oito. Ele pediu sete, veio sete. Pô, legal. Um não veio, mas veio um jogador quase no mesmo nível ou até no nível superior só que de uma outra escola. Então estou falando com isso, por exemplo, pode vir um brasileiro, solicitar um brasileiro e vir um português ou um espanhol, sei lá, um africano que é de outra escola de futebol só que tem a mesma eficácia do jogador que está sendo substituído. É simples assim. Tá? É isso que vai ser legal. E aí nisso o Corinthians ele prepara. Tá? E outra coisa, o jogador jogar não só numa posição. Isso é importante. O Corinthians hoje não tem nenhum polivalente. Tá? Chegar e sair para o jogo, olha, estou aqui, estou querendo ajudar o time, estou querendo partir para cima, enfim. Então, tem esse detalhe também. Então, tudo isso só vem com a molecada. Tá? E eu estou aqui hoje realmente para dar parabéns para a molecada. Entendeu? Pedrinho iria amassar nesse time. Mas não é só driblar, né? Mas eu concordo com o com o maluco aqui. O Pedrinho amassar nesse time. Verdade. Fabiano, boa tarde. Xingando muito o VP por mais um futebol zoado. Jogaram nada contra o Juventus. Desculpa, porque com esse nível de futebol seríamos eliminados no meio do caminho. Mas apoia o VP e aposta no longo prazo com o VP. Não, ontem jogou bem, Fabiano. Peraí, vamos mudar César o que é de César. O time jogou bem, fez duas transições de bola, marcou, ontem eu vi o Corinthians marcando mais em cima o adversário, né? Nós vimos um adiço insinuante no jogo, chamando o jogo, chamando a responsabilidade, partindo para cima. teve alguns momentos, nós vimos Juliano, Adson e... e... não esqueci o nome da... daqui a pouco eu lembro. Fazendo triangulações, né? Eu, Rafael Ramos, Rafael Ramos, Adson e Juliano. Fazendo triangulações e... a jogada inicia-se com o Rafael tocando no Adson. O Adson faz o facão, traz o time inteiro na bota dele, dá o drible mais um, serve Juliano, que inteligentemente já vira a bola rolando para o Rafael. Rafael cruzou o rasteiro, leitura perfeita do Adson, mas era o Corinthians. A partir desse momento, o Corinthians consegue respirar mais. E ele teve outra chance, Fabiano, o time não sofreu tanto para segurar o Juventude. Eu jogo o basquete. Tá? Então é... é por isso. Então é muito importante é... nós salientarmos com a vitória de ontem, pra mim, pra mim, Marcos, ela foi muito importante. O time jogou bem, venceu e convenceu, teve alguns lapsos, né? Ainda mais quando o... esse... rapaz aí, esqueci o nome. deixaram o Corinthians jogar, né? Então ali pelo lado direito, acho que teve duas ou três jogadas, Rafael, Juliano e Adson. Teve um momento que o Adson foi lá pro lado esquerdo pra fazer essa... essa jogada com... o Roger Guedes, né? E o próprio... o próprio Fabio... o... o próprio Fábio... mas... tô de cabeça mesmo, não os brancos. Mas já não surtiu tanto efeito quanto pelo lado direito, né? O Fábio Santos, né? Mas assim, o Adson tentou também ser jogado pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo ontem teve alguns momentos que fica caindo vazio. Renato, outra hora caiu. O Willian, desculpe. O Willian fez aquela jogadaça porque ele bateu, passou perto do gol, né? Tentando, chamando, insinuando, partindo pra ser o adversário. No um contra um, o Willian é sensacional, tá? Só que assim, jogou bem? Jogou. Foi uma aula de futebol? Não, não chega tanto. Mas foi uma boa partida? Foi. Uma partida com movimentações, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians começou, o Goiás tentou equilibrar, o Corinthians na base do toque de bola. Foi se... foi se reencontrando em campo, né? Isso é importante pro esporte clube do Corinthians Paulista. O Corinthians ter essa percepção que o jogo tem 90 minutos, se eu preciso fazer dois gols, calma, primeiro eu vou tentar o primeiro. É assim que se joga qualquer tipo de competição. Até pra que você não fique dependendo de saldo de gol, sabe, não sei o que lá, e o cara vai olhar no saldo lá, seu saldo é zero. Ué, mas... Um golzinho que você não tivesse tomado, eu queria saldo um, tá vendo? Ô, meu Deus do céu! Mas, são coisas do futebol. O time jogou bem, eu achei que teve transição ontem, teve ainda um pouquinho de demora de saldo de bola, é compreensível, né? Não estavam todos os titulares à disposição, eu até imaginei que o Corinthians viria com o Cássio, né? Rafael Ramos, Bruno Mendes, Juliano, né? São jogadores que... São pessoas que viriam aí pra fortalecer. É... E eu pensei que nesse esquema, logo quando o... O Corinthians aceitou, né? Que o Jô seria esse homem gol, houve umas mudanças aí que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas... eu acho que assim, vamos pegar jogos difíceis, muito mais difíceis do que nós pegamos até agora. Mas esses jogos que são teoricamente mais fáceis, devem servir pra quê? Pra que o Corinthians se encontre em campo com a formação que melhor ele fica, né? E... mas acho que foi legal. Você viu que o Corinthians ficou no jogo, no páreo, até os quase 40 minutos. Tomou o segundo gol e aí deu uma baita recuada, uma coisa normal e não fiquendo bem, não vindo fazer esse recuo também, graças a Deus que acabou o jogo. Por isso que eu vou colocar mais um jogador pra defender. No primeiro tempo, acho que até os 15 minutos do primeiro tempo, 20, o Corinthians foi o senhor da partida. Fez o gol, teve um pouco, deu uma demora pra reposição de bola aí, mas voltou. Depois sofreu uma pequena investida do América, né? Nesse momento, não. Tá? Mas, assim, voltando, dizendo, o Corinthians chegou num patamar na competição que está mal. Tá? e precisa ter perguntei de salário. Então, acho que, assim, chegou o momento da molecada. Chegou o momento. Precisamos, né, dos caras jovens? Claro que precisamos. Qual time não quer ter velocidade? Né? O Corinthians foi de direto das leis, foi de jurado. Por isso que eu estou esperando até segunda-feira. Tem muitos nomes que são... Nós vamos ouvir falar muito ainda. Mas escuta o que eu estou falando, hein? Ainda o VP ainda não testou o Matheus Araújo, o VP ainda não testou o Guilherme Biro, tá? E sobre ontem é o que eu achei. Eu achei que jogou bem no primeiro tempo, depois chegou até os 15, 20 minutos. Ainda foi, sabe, uma supremacia enorme em relação ao juventude. Não tinha outro prato, não tinha como fazer nada, não sentar aqui, embora torcer pelo Corinthians, né? E aí, tá, o Corinthians e assim, vamos desde ontem comemorando. É... Não... Peraí. Depois eu pego a matéria aqui. Mas a gente não pode esquecer também dos jogos difíceis que virão, né? Pedrinho vai para o Atlético Mineiro fazer uma proposta, Jonathan. E o Pedrinho tá no CRB treinando, gente, quer dizer, aí eu pergunto, não era melhor o empresário deixar ele treinar aqui no Corinthians? Treinar aqui no clube? Deixar o cara jogar aqui? Não seria melhor? Né? Mas... Ah... O João ainda precisa... O Pedro S vai... O Pedro S vai... Pedrinho vai... Pedrinho vai para o Atlético Mineiro, parece. Então... O Corinthians sofre, né? Não é de hoje, alguns... Alimentação, né? Sema defensivo do Corinthians meio falho. E eu percebi que o Bambu já caiu de... Já caiu lá no... 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 No sexto de jogadores, né? O Bambu seria o primeiro a ficar lá jogado. Primeira opção. Verdade, gente. Verdade, mas a mais verdadeira que vocês imaginem. legal? É... Pedrinho, a do Santuã, iria ser muito... É, eu falo também. Não nos deram a corda que faz parte do... Falta 400 para 50k. É isso aí. Aí, galera, falta 400 inscritos para 50 mil inscritos no canal. Então, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Vamos sair desses 50, que 50 não está suorte, não. Para a gente retomar o canal. Legal? Outra coisa que eu achei legal ontem foi que os meninos veem e depois entrou outros garotos, né? Só em determinado momento que eu não tenho entendido o ministério tinha mudança, depois eu entendi. Eu percebi que o Roger Guedes não está com essa moral toda na elenca. Tem alguns momentos que os jogadores não passaram a bola para ele, talvez até pela ânsia de fazer o gol, mas acho que também tem um pouquinho do Roger Guedes aí de possuir a linha da humildade, né? Enquanto o Duque Heróis naquela segunda jogada fez uma jogadaça e no terceiro gol corintiano, né? Foi dele também a jogada e eu quero mais aí porque temos tudo para crescer. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Pode não bater campeão esse ano? Pode ser que não bata. Tudo pode acontecer. Mas vamos esperar. Mas tem tudo para bater campeão esse ano ainda. Tá? Tem um time que começou a ficar arrumadinho. Temos um time que está começando a se encaixar em alguns lances. Então o próprio Rafael Silva foi na coletiva depois que ele deu que o time começa a se encontrar, começa a se achar em campo sem trozamento, gente. Mesmo com o Rodízio dá para ter esse trozamento que os caras treinam todos os dias. Por quê? Chegou um momento lá que o jogador do Juventude pedia bola, vem quando estava no zagueiro e você vira um censor. Mais dois, três jogadores ali próximos. Era para ganhar jogo, né? Mas ao menos sentou. Entendeu? Mas pelo menos sentou. Né? Vamos lá. Quatrocentos. Faltam quatrocentos ali. Vamos lá. Gente, se o óculos é horrível. Por falar em gol, por falar na partida de ontem, boa tarde, pão, tudo bem? Porque eu comi a entrevista do Jô, como você deu agora há pouco na Rádio 365, não. Até o Carilli participou no meio da live e convidou o Jô para jogar no time que ele vai treinar no Japão. Isso, leva o Jô para o Japão. Isso aí, leva o Jô para o Japão que eu acho legal. E hoje, feliz dia dos namorados a todos os casais, né? Você que é casado, não traga seu esposo, só a minha mulher. Não, você deixa ela ser sua eterna namorada. Assim que dá certo os relacionamentos. Vai lá, beija. Hoje ajuda a fazer almoço, pelo menos, né? Você que está namorando ainda, aproveite hoje o dia. Tem um monte de declaração de amor linda no Instagram, no Facebook. Legal, tem que declarar o amor mesmo. Não é mico, não. Se você tem alguém que você gosta muito, vocês estão juntos, cara, poste fotos juntos mesmo. Cara, é muito bonito, é gostoso de ver isso. É você, não. Eu estou... O meu estado civil é à espera de um milagre. Mas você que tem um relacionamento, poste mesmo. É legal, cara. Valorize quem está do seu lado, né? Vai lá hoje, chama de amor, faz um café, leva na cama. Sabe, cara? Vai lá para sua mulher, não é hoje não, amor. Deixa aqui, eu falava a louça. Ou, sei lá, cara. Eu sei que está difícil de falar, mas a carne está caro, né? Mas vamos fazer alguma coisa diferente hoje, né? Se o cara tiver uma condição financeira para isso que faça, você não pode. Ela está lá, hoje eu quero estar com você na cozinha também. Terminou, vai os dois juntos abraçadinhos assistir um filme. Ah, mas tem as crianças. Assiste com as crianças. Põe lá um dedredonzão no chão. Deita todo mundo ali, fica junto, a família. E tira uma foto, uma selfie, põe na rede social. Declare o seu amor a essa pessoa que está do seu lado, que vale muito a pena. Legal? Estão felizes de outro salário a todas as pessoas que amam, que são apaixonadas, que estão juntos em seus relacionamentos, né? E aprendam a conservar as relações. Uma vez um cara perguntou a um senhor como ele completava 50 anos de casamento. Ele falou, como é que você consegue há 50 anos comer uma mulher, cara? Eu não entendo. Aí o senhor olhou para ele, deu risada e falou, sabe o que que é? É que no meu tempo, era diferente do seu. Hoje, qualquer coisa, a catraca roda, a fila já andou, né? As pessoas, assim, pura e simplesmente trocam umas pelas outras. Eu sou do tempo que quando a xícara caísse, caia no chão, nós procurávamos consertar aquela xícara e lixar com o maior cuidado. Podia até ficar ali uma marquinha, mas ela voltava, né? A estar na... no armário para ser reutilizada. E hoje não. Hoje quebrou, as pessoas jogam fora e querem comprar outras. Em resumo, né? É o que ele quis dizer. Que os relacionamentos, hoje em dia, assim, as pessoas não têm mais paciência para regar, para cuidar do relacionamento. Por simplesmente falar, tá bom, não quero, então também não quero. É o orgulho, o ego é maior. E aqueles que fazem como o senhor faz com a xícara que ele falou, houve um problema, senta para conversar, pede desculpas, sabe? Deixa o ego de lado, põe um pouquinho do coração ali também, valoriza quem está do seu lado, faz com que a relação dure muito tempo. É só assim, cara. Você vai de fila, anda, catraca, gira. É para quem está... Isso é para quem é cobrador de ônibus, gente. O amor é diferente. Então, o amor está no ar, feliz dia dos namorados. Mas estamos felizes, né? Corinthians 2x0, o último contra juventude. O que eu falei na live, eu te repito, o Corinthians ganhou e ganhou com autoridade, jogando bem, criando jogadas. O que falta para o Corinthians agora acertar o time do Corinthians é a última bola, cara. O Corinthians vem, 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 gira, gira, gira. No último passo que é para pôr o cara no gol, ou para concluir. Aí, meu amigo, o que a gente perde de gol e perde de chance de se criar chances de gols é uma enormidade assustadora. Mas vamos ver o segundo gol? Grava, olha, o que eu quero ser o Paulo, meu amigo, estava lá no estádio, mandou para mim. E vamos lá, né? Do jeito que a Fiel gosta, Corinthians 2x0. O que eu quero ser o Paulo? Corinchas? 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 Isso aí, né? É bom rever o gol do Corinthians, né? E você vê aquela diferença, né? O cara quer só fazer o gol. Teve um gol no Correio Guedes, foi dado como impedimento, mas o goleiro pegou. Que o Guedes quis dar um tapinha, colocar por cima do goleiro para fazer graça. E o Guedes eu percebi que teve momentos que o jogador não passou a bola para ele não, irmão. Os caras tentam concluir. Ele ficou brabo umas horas ali que a bola era para ele até. Mas isso mostra também que o time quer que todo mundo corra, todo mundo brigue, irmão. Não é só receber bola no bico da chuteira prontinha para você bater. Tem bola que vai chegar um pouquinho mais forte, só tem que segurar ela. E eu achei muito legal o que eu vi ontem no Corinthians. Essa movimentação, essa vontade de vitória. Jogo razoável, precisa melhorar mais. Precisa, Luiz. Só que o mais importante é que jogou com autoridade. É o que eu estou dizendo ontem. Se o Corinthians tivesse acertado o último passe, que esse é o maior problema do Corinthians hoje, acertar o último passe para definir, né? Criar aquela chance clara de gol, teria feito 5, 6 tranquilamente. Mas jogou com autoridade. Ontem, nós vimos o Corinthians marcando um pouco mais à frente, um pouco mais acima da linha da bola, né? Ele teve alguns momentos dificultando a saída do goleiro do Juventude. Se eu não me engano, esse goleiro é ex-flamengo, César, se eu não me engano. E você viu que teve um momento que o time se espalhou em campo. E aí, sobressaiu essa molecada. O Ades é um exemplo de dedicação em campo. Ora está na direita, ora está na esquerda, daqui a pouco ele está brigando pela bola do lado esquerdo, aí você, pô, mas não está na direita, daqui a pouco ele está lá do lado direito. Sabe, ele busca o jogo, ele vem de um lado, ele vem do outro. É o menino que não pode mais sair do time. Tirar o Ades é longe do time, para jogar o mosquito, por exemplo, é uma atrocidade. É um crime contra a natureza. Não dá mais. O Ades é um crime que precisava disso, de sequência para ter essa confiança que ele está tendo hoje, de tentar gols, de ir para o time com a bola dominada, que ele adquiriu. E aí eu tenho que parabenizar o Vitor Pereira, que nos últimos dois anos, três, até mais, acho que é o goleiro, o goleiro, desculpe, acho que é o treinador que mais acreditou e colocou a base para jogar. hoje nós temos Raul, João Vitor, Duqueiroz, você tem Adson, Wesley, Felipe, o Giovanni, o Matheus Araújo, Guilherme Biro, tudo treinando com o time de cima, jogando efetivamente o Raul e o João, o Piton já tem uns dois, três anos no time de cima, mas vem da base, aí vem do Queiroz, o Adson está danado, está ali tentando torcer para o parceiro segurar, e o time voltou, o time reacendeu. Então assim, foi uma partida razoável, entendo o que o Luiz quer dizer, que o time pode produzir mais, mas eu acho que foi uma baita partida em relação, Luiz, ao que o time vinha produzindo. Claro, com a volta de quatro, cinco jogadores, talvez o Guano opte em outro sistema de jogo. se eu sou o Wilson, se eu sou o Vitor Pereira, sinceramente, eu prepararia meu time nos próximos quatro, cinco partidas num padrão que eu vi ontem. Eu acho que esse time que ele colocou ontem em campo, com os reforços do Fagner, do João Vitor, do próprio Duqueiroz, aí vai ter que deslocar, né? Ih, ai, ai. Eu, por exemplo, eu colocaria Du, Maicon, Maicon não, por exemplo, Du, Maicon, na direita, Maicon na esquerda, aliás, Juliano pela direita e Maicon pela esquerda, Du centralizado, tá? Ou pode colocar o Maicon um pouco mais atrás, colocar o Du um pouquinho mais à frente, que tá querendo jogadas, e com isso ir esquentando o time também, né? Vai aumentando a velocidade. E colocaria lá na frente o Willian, e aí, o Willian, Guedes, pode ser o Willian Guedes, sem guardar muita posição fixa, sabe? Isso sem bola, com bola, eu faria duas linhas compactuadas de quatro, um Renato já meio que desgarrado pra preparar o contra-ataque, e aí, os atacantes já prontinho pra ir lá e guardar. Eu acho que seria sensacional, né? Se nós pudéssemos programar isso. Mas eu vi uma evolução no time, né? E volto a dizer, esse time, com os jogadores que são do departamento médico, que são, no caso, o Fagner, o Pablo Santos, o Flávio Santos e o João Vitor, já é outro time, né? O time já melhora muito. Volto a dizer, ainda falta muito pra ficar convincente, eu entendo o que o Luiz quer dizer, mas em relação aos outros, eu acho que foi uma partida, em relação às outras partidas, foi uma partida extremamente convincente, eu acho que foi uma partida que mais juvenis, né? Mais ministros da base foram utilizados estando ao mesmo tempo em campo, né? Fiz tudo pra estar na freguesia, tô chateado por não estar lá, não vou mentir, mas infelizmente houve um problema de última hora que não tinha como estar lá. Mas, Deus é bom demais. Deus é bom demais, né? E aí, deu tudo certo no final. O próprio VP falou ontem que o Rafael estava muito abatido pra jogar ali, ele teve que colocar o VP, eu não sei se o VP tem a mãe de fazer isso, não. Olha, eu não sei o próprio você falou ontem que o Rafael estava muito abatido, não. Eu acho que o clima do vestido deve ser muito legal nesse momento do Corinthians, né? Os, né? Basta ver ao derredor do time, né? E não vamos acreditar nessas barganhas todas que andou acontecendo no Corinthians, né? Aí, depois, a gente vai comentando um pouquinho mais sobre isso. É, o próprio... É, gente, eu concordo com vocês. Infelizmente, né? Boa tarde, Marcão. O Atos e o Willian já... Vamos lá, Daniel. Boa tarde, Marcão. Agora consegui. O Lácio e o Willian foram ontem. Parabéns, os dois. Opa, é um gostoso. Obrigado. É, novamente, Cássio e os Anjos. meu Deus. Meu Deus, né? Mas vamos lá. É, o próprio Verde falou que o Rafael tava muito... o João... Né? FESP louco, louco. Eu sei que o Jô não ficou tanto tempo na reserva. Erro do VP, isso. Eu também acho que o VP errou nesse ponto, Alisson. Gente, desculpa, eu paro um pouco assim pra baixo, eu fecho os olhos, mas eu conseguiria que eu tô sem óculos, tá? Como vai que eu tô dormindo? Não sei, eu concordo, o Alisson, só que assim, até então, ele tentou um tripé, então ele colocou dois volantes pra sustentação e o Renato, que quando estava bem fisicamente, tomava a conta no meio campo. Só que o Juliano corre pelo Renato e por ele. Né? Essa é uma realidade. E ontem, o Juliano provou esse novo. O Juliano jogando, ele dá respiro pro Renato, não fica todo mundo só esperando a bola jogando o Renato. Ele conduz o time, ele leva o time pra frente, faz seus golzinhos, eles estavam tendo o time, o Juliano e o Adson estavam tendo um time de baixo, criaram uma parceria legal os dois, vindo de Porto Alegre. e aí você vê que já tem triangulação pelo lado direito, né? Ah, Adson, às vezes Rafael, às vezes Juliano e ele, ou ele Hudson, buscando o que? Né? Então isso é muito legal. Então, Juliano, eu concordo com você, Alisson, não pode sair do time, né? Ele faz o elemento de surpresa. Desde quando ele entrou lá no jogo contra o Santos, que ele estreou, quando ele chegou da Europa, ele já deu um outro up no time, né? E ele empurra o Renato pra frente, é uma consequência natural. Com o Juliano em campo, o Renato joga um pouco mais à frente. Poucas vezes você vê o Renato buscar a bola aqui atrás quando ele faz isso, quando o Juliano não tá no time. O Juliano conduz a bola até esse ponto, né? Então você tem o Juliano na direita, o Renato tendo o apoio do William na esquerda. Meu, centroavante, cara, precisa jogar, ficar só dentro da área, né? Então, para mim, normal, né? É a única coisa que eu... É... Por minha alegria, né? Vamos dizer assim. Mas Juliano, eu concordo com o Alisson, não pode sair do time e como também acho que o Watson, viu, Alisson? Alice e Alisson. É, o Alisson, eu acho que o Watson também não pode sair mais o Corinthians. Tá? Tem que ficar lá, é titular, não sei se é vendido. São jogadores que vêm gratuitamente, elevando cada dia mais e vão para o treino no céu, que é não jogar. Dá a minha chance. Dá a minha chance se eu estou mais aí. Né? Isso é, isso é importante. Vamos lá. Clênio, é nóis, Marcão, que vai ser o atacante do Corinthians. Então, vamos ver se ele vai vir mesmo, né, Clênio? Vamos falar, estou com o presidente de Colorado, que eu vou que com ele. Meu Deus, bom, vamos pensar. Não sei como o Juliano ficou tanto tempo na reserva no destino, não dá para entender. O Juliano deve voltar agora na terça? É, meu amigo, ele está chegando. Alberto Lima, boa tarde, Marcão, boa tarde, Cristian. Acabou de ser uma entrevista com o João para uma rádio em um dos dois. Ah, é verdade. Eu também acho, o João está falando as ruas, mas está bom, não está falando besteira, está bom. É, Marcão ainda é muito escrito na conversa de águia. Aham. Mas ele tem que dar uma olhada com calma. É, Marcão, o Fagner, ah, então, é isso que eu falei ontem na transmissão, não, Carlos? Ó, Fagner, Maicon, João Vítor, acho que já estão recuperados 100% para os jogos contra o Boca e Santos. Deve que estar mesmo, porque a tendência do Fagner voltará de 7 a 10 dias, já tem quase 20, né? Então, mas tem um lado bom. Pensa bem, esses três voltam com o Gaia estar lá em cima, né? Eu quero ver se eu consigo lá com o Renato e mandar um link para o Lintana também para a gente fazer aquela resenha corintiana aqui. Legal? E lembrando, né, já são 14h45, nós vamos levar a live até umas 3h30, mas a gente para e vamos tentar fazer uma live mais tarde. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo, tem que realmente valorizar, esses meninos são jovens, não estou dizendo que não deve contratar ninguém, muito pelo contrário, está falsando, está falando, dá, dá a mão, a pessoa já quer, mas eu acho assim, está no caminho certo, o Vitor Pereira, gente, ele vem apostando na base, o que ninguém, ninguém faria, né? Em colocar tantos meninos assim, e temos uma base realmente muito boa, se souber aproveitado, é sensacional. Né? E isso tem que se deixar claro também, né? Bom, aqui agora, como é que? Ontem, concordo que o time foi bem, só que ainda, ele ainda não me passa confiança, o mata-mata está vindo, é isso, né? Então, eu acho que é o seguinte, o time melhorou ontem, evoluiu ontem, eu não posso, igual, pegar o seu de segurança, quando a gente seguir a falar, ah, vou fazer um Pixi X, né? Então, acho que assim, o time está se acertando, né? Eu acho que o Victor Pereira deve estar muito feliz com o rendimento do elenco, porque se ele arrumar câmbio e câmbio, o cara não dá nada, você entendeu? Então, é isso, mas voltando a dizer, no mata-mata, quando o mata-mata eu falo com a tristeza, eu voltei a minha roupa, rapaz, muitos apostavam na vitória contra o Corinthians, né? E o Corinthians perdendo em casa por 1x0. E você conta em casa, quero pedir desculpas, todos, né? Mas, eu acho que eu acertei o placar, eu falei 2x0. E aí, o Corinthians vai precisar se reforçar, ok? Corinhão, a rede de Corinhão, nem isolado eu tô. Mas vamos lá. TV, o Bando Oficial. Boa tarde, Marcão, VP Furinha, acertou a escalação. TV, mas não é importante ver o time daquele jeito, gente? Eu tô tentando achar um comentário que eu achei legal pra caramba. Aqui, achei. como é que você tá falando? Você tá falando, tá rolando sobre o Firmino. Estão falando que o Firmino falou que ele pode pintar no timão em julho. Ah, mamaria, eu não tenho essa informação. Eu sei que o Firmino é corinthiano, já declarou isso. E sei que o contrato dele vai até junho do ano que vem, né? No Liverpool. E hoje ele é opção de banco lá. Eu acho que é um jogador muito caro pra realidade do Corinthians hoje. o Corinthians pode estar tentando talisca, isso é uma realidade. Por isso, precisa de um bom lateral esquerdo e também no caminho do novo goleador. Maria, essa acho que é a maior dificuldade do Corinthians hoje. Um bom lateral e um finalizador. O Corinthians já começa a criar jogadas, agora precisa de um finalizador nato. A previsão do treinador viu ontem, viu ontem, que tem que colocar cada jogador no seu... Não é a previsão do treinador, gente. O cara ganhando, os caras ainda tão criticando, o cara tá mantendo o time vivo nas competições. Pô, galera, pelo amor de Deus, aí tem que trazer o Silvinho mesmo pra deixar o povo feliz. Minha opinião do Queiroz sentou e viu bem o VP e que o... Esse menino tá na assustada honra... É só... Deixa que a gente acha. Né? Mas vamos lá. O Riquelme colocou assim, Minha opinião do Queiroz sentou e ouviu bem o que o VP e o que o menino tá ouvindo, tá evoluindo, nível bem superior. Verdade, verdade. E é uma coisa que a gente sempre deixa, vai deixando, né? Mas é isso. É... Já tá aqui, ó. O Rodrigo colocou, olha, o Rafael Ramos foi bem demais, com emocional, opa, em paz, mostrou segurança. Sim, sim. Sim, muita. E jogou bem, né? Ele joga arroz e feijão, mas ele joga certinho, ele vai até o fundo, cruza, volta. Ele deixa um jogador parecendo um outro futebol, tá? Mas ele... Eu acho que a defesa toda foi bem ontem, né? Então é isso aí. Isso, Luiz, ajuda a nós. Obrigado, rapaziada. Eu vou me agradecendo aí, ó. Deixa no like, se inscrever no canal. O Luiz falou que falta 400 pra bater 50 mil. Então bora lá, né? Luiz é o gerente do canal, a Tata é a gerente do canal. E você, Marcão? Eu só tô aqui pra falar. É isso. Eu não mando nada. Só tô aqui pra falar. Daqui a pouco a Tata também aparece aí. assistiu a entrevista do Jô na rádio ontem, eu não assisti, cara. Na verdade, eu não acompanho nada muito do Jô, não, pra ser sincero, gente. Michael Fagner, Michael e João Vitor, acho que estão recuperando 100% pros jogos do banco. Eu também acho. E ontem, ô Carlos, ficou bem provado que o Curis precisa recuperar alguns jogadores. Viu, William? Foi recuperar o William e deixar ele 100%, cara. Ele voltou a jogar bola, cara. Adse mais 10. Concordo, Everton. Concordo com você. Acabou ser uma entrevista com o Jô, para uma rádio e em um momento ele se mostrou arrependido e disse que culpa, e disse que culpa foi dos torcedores da internet que criticaram ele, que criticaram. Ele mostrou arrependimento, disseram. Ah, ele quer o quê? Que o torcedor... Não, deve estar... Ele quer que os torcedores fizessem o quê? Vicente Nunes, só falar, ô Jô, dá hora, hein? Ah, Jô, vai embora, meu. Foi só treinoma. Agora, a culpa da torcida, tá certo. É sempre assim. Ele tem preguiça de jogar bola e a culpa da torcida. Pessoal bastante, bastante, muito, muito, muito. Estou tentando ler. Marcão, boa tarde. Estava ontem na arena, ontem na arena. VP pôs time quase ideal, na minha opinião, também achei. Faltou Fagner, João e Michael no time e agora ele tem que se dar sequência a esse time. Então, Flávio, tem que dar sequência até um ponto que o time aguenta. Eu sei que as pessoas ainda vão falar, pô, Marcão, você vai ficar no gol de rodízio? Vou, cara. Ou define uma... Ou vai ter que escolher. Olha, é o seguinte, eu vou priorizar. Eu não tenho elenco para três competições e não tem mesmo. Ele está tentando... O esquema que ele está fazendo é o seguinte, é meio kamikaze, mas é o que ele está fazendo. Está tentando ir mais longe possível, né? Nas competições, né? Fazendo com que o time fique no bloco de cima em todas elas. Se chegar alguns reforços, opa, peraí, eu acho que dá para brigar um pouco mais. Se não chegar ninguém, ele vai ter que priorizar. Só que a hora que ele priorizar, ele não vai estar mal em nenhuma das competições. Vai dar tempo para ele escolher qual ele vai decidir lutar até o fim para ser campeão sem abrir mão, né? Do restante para que ajude a amenizar os problemas do clube. Entendeu? Não dá. Não dá para ir com esse... Ah, eu também achei o time quase ideal. acho que nesse time de ontem, por exemplo, eu só colocaria o Fagner na direita, João Gazaga, óbvio, e no meio do campo, irmão, fala para mim, e aí? Eu coloco o Mike e tiro o Juliano, é justo? Não. É justo tirar o Duqueiroz antes do time? Com a bola que ele jogou ontem? Não. Se eu sou o treinador, cara, ué? Não. Não. Apagou tudo e voltou. Meu, apagou tudo e voltou. Sai para lá, Zica. Bom, é o seguinte, se eu sou o treinador, eu acho que o Vitor Pereira vai ter que mexer no esquema do jogo. Se eu sou o treinador, eu coloco o Fagner na direita no time de ontem, João Nazaga, saco Gil, óbvio, Maicon entra no meu time, entra como segundo volante. Aliás, eu colocaria o Maicon de primeiro volante, João de segundo volante, e aí, teria os dois somens de lançamento. Sem problema algum. eu acho que seria, esse é o time ideal. Só que não dá para jogar no 4-3-3, né? E eu partiria para um 4-4-2, é meio convencional. Ficaria Cássio, Fagner, João, e o Bidon. No meio-campo, Cássio, do Duque, Heróz ou Maicon, aí a briga fica quem vai ser o primeiro volante. Mas vamos lá, Duque, Heróz, Maicon, Juliano e Renato, e lá na frente eu colocaria Ades e o William. Ades e o William. Ah, mas eu quero formar o 4-3-3. Bom, adianta um pouquinho o Renato. Pronto? Agora, se fosse fazer uma outra formação, eu seria todos os jogadores dessa forma. Uma linha de 4 homens na defesa, um losango com 3 homens, o Xavier fixado no micro da pequena área, nem... Eu estou... 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 Mas só o que vamos, Luiz. Então, na minha opinião, pode ser feito o Corinthians, Cássio no gol, a Simone lateral, e... E eu iria com 4-4-2, cara, porque aí eu faria o seguinte, ó, Cássio, Fagner, João, Raul, Piton, né? Se jogar no... Se ele for 4 homens, ele vai... Ele vai para 4-3-3, mas se fosse eu, eu faria isso que eu estou dizendo. Duqueiroz, Maicon, Maicon, e... E Maicon, Maicon eu já falei, eu colocaria o restante no banco. Aí no banco eu teria um time fortíssimo, né? Ivan, João, Vitor, para compro o elenco, né? Esse elenco dele. Ele não vai tirar o momento do clube. Enfim, mas eu faria isso, tá? Então eu colocaria... Tá precisando de leite? Alguma coisa? Bora lá! Vamos lá! Padaria daqui a pouco, hein? Vamos lá! Boa tarde, Marcão! Flávio! Flávio já falou. Então, Flávio, mas é isso. O time ideal para mim, acho que é o que você deve estar pensando. É Cássio, Fagner, vou repetir, vou assistir o time que eu falei quase agora, tá? João, Gil e Fábio e para a frente Cássio, Fagner, João, Raul e Fábio, Duqueiroz, Maicon, Edmundo e Juliano e Renato, e lá na frente eu coloco Adson e Lilian. Só é uma formação, né? No 4-3-3 só adianta um pouco o Renato. Ou pode fazer assim, centraliza o topo por dentro, cai o Juliano pela direita, o Maicon pela esquerda, né? Para liberar os laterais e se tornar meio que um ala, tá? Coloco o Renato centralizado com esse time e aí deixa o Adson e o e o e o Willian flutuando no ataque, invertendo posições o tempo todo, e um desses jogadores que estão aqui, que eu falei um pela direita ou pela esquerda, vão aparecer de elemento surpresa, ou Maicon ou o Juliano. E os os laterais, né? Eles estarão hoje, nesse caso, dentro desse sistema, recebendo um tratamento de alas, né? Também seria interessante, tá? Acho que é uma formação que eu queria se virar a pensar um pouquinho. Ok? E é isso. Bom, galera, o VP é ruim demais. Ô, gente, por favor, eu quero fazer um baita trabalho. O Jô tem que voltar para o Japão, foi um erro e ainda tinha que sair ganhando o Corinthians. É. Renovação por ser amiguinho do... Ele é um ex-jogador de ativação, não é isso? É, ele é ex-jogador de atividade. Eu também acho. Mas, ai, caramba. Vamos lá, o pão. O importante foi a vitória da galera, foi a vitória da galera, mas, mas foi aquilo que eu falei, o técnico para mudar de ideia e classificar agora nos mata-mata, ver qual vai ser a estratégia dele e o comportamento dos jogadores. É, então, eu acho o ícone que é o seguinte, ele vai tentar, como eu disse, até onde der, ficar na frente das três competições. A janela internacional abre dia 18 agora de julho, né? É 18, dá um pouquinho rolo, gente. 18 de junho, desculpe. De julho. Tem mais 30 dias para abrir a janela. E até lá, já vai estar definido, né? Se está classificado ou não para as quartas do final, tal, aí sim, aí se não chegar reforços, ele vai ter que olhar e falar, meu, o que eu vou priorizar aqui? Ele vai ter que abrir mão de uma competição. Aí ele vira francatinador naquela competição, vai até onde der. Se ganhar na base do Bumba, meu boi, beleza, se perder, eu já estava no planejamento. Agora a outra que ele escolheu vai ter que ser tratada, é, nossa, não dá nem para imaginar como que você está, como que dói isso, né? Mas eu acho que isso seria o time ideal para o Corinthians hoje. Dá para jogar no 4, nossa, dá para jogar no 4, 4, 2, dá para jogar no 3, 5, 1, tá? os jogadores participando, dá para fazer isso, né? E principalmente, o elenco demonstrar que está fechado contra o treinador no Corinthians, né? Isso é importante, tá ok? Não é só xingar e xingar o Vítor Pereira, e não, é apoiar também. O estilo acabou de aprovar, o estilo, os conselheiros acabaram de aprovar, não é os conselheiros do Corinthians, o estilo de jogo do jogador americano, estilo de jogo, tá ok? É, isso aí. Eu acho que vai ser legal. Ruim, ruim na onde? O VP é o melhor técnico junto ao Abel do Ferreira do País, concordo. Eu não acho que o Felipe, o Vítor Pereira não deve nada para ninguém, não como treinador, muito pelo contrário. É que o Abel já está há dois anos fazendo um trabalho que deu certo, que encaixou, né? E ele tem dinheiro para gastar, gente, ele vai vender um, vai ter reposição, o Vítor Pereira não tem isso. O cara teve pré-temporada para ajustar o time, o Vítor Pereira não tem. Então vamos analisar, seria legal para caramba? Claro que seria. A pessoa não, clássico, 200 jogos, do Carnaval, meu Deus. Quando o Cássio entrevistou, tem gente fazendo fila para ele de autógrafo homem. Mas é isso. Bem lembrado pelo Cássio os jogos de hoje. América é... Tá ok. É isso aí. Boa ideia, Eza, Juliano. GV, quanto? Quarta-feira, rumo a mais uma vitória, também acho, GV. Mas você concorda que o time jogou bem ontem? Concorda comigo? Não estou falando, foi como o Luiz se você analisar, foi uma apresentação razoável. Mas pelo que o time não vinha apresentando, tomando sufoco de todo mundo, e não sendo respeitado, e não tendo força física nesse elenco, agora ele fica legal ali. A gente imagina que sim. Vamos ver como demora para carregar a chave do gol do Corinthians. Vamos lá? Não, acho que você olha para mim e todos vocês têm aí. Esse também é meu WhatsApp, tá? Agora sim, sim, vamos rever o gol? Beleza? Acabou de ser uma entrevista do João, eu ouvi o pessoal falando. Não estou entendendo nada. O que você não está entendendo, Danilo? Pergunta que eu te respondo. A Belferência está em outro nível, o nível acordar, acorda o sonhador. Não, não está em outro nível, não. Muito pelo contrário. É que o time já tem a metodologia de trabalho dele. Ele não pegou um time andando, não pegou o bonde andando. Oh, desculpa, cara. Vou ficar pagando o pau para os caras, não. Desculpa. Pelo amor de Deus, vai. Não é? Não, Marcão. Por que abrir live? Não. Não. Não, Marcão. Por que abrir live desse jeito? Não entendi. Marcão, quando o Corinthians joga com o lateral direito de ofício, joga coletivo. O timão flui melhor praticamente. Na verdade, os laterais vão mais apoio, né? Mas o Fagner e o Rafael, eu acho que o Rafael foi poupado. Até pelaquela questão que estava rolando. Eu acho que o cara não estava legal e o VP preserveu o jogador. O Fagner é mais inteiro que ele, né? O Fagner é mais intenso que ele, né? Mas o Fagner, se jogar também como ala, cara, ele vira quase com ponta, né? E aí flui melhor o time. O VP ainda não deu certo no Corinthians. Isso é fato. Mas o SCCP, louco, a questão de dar certo não se baseia só em títulos, tá? Se baseia em um trabalho. Olha o nosso elenco, olha o elenco dos caras. Os caras têm 200 mil opções a mais, né? Por exemplo, ele pegou o elenco que todos os jogadores têm condições físicas, por exemplo, de executar uma função de trabalho que ele imaginou, ele sonhou com o Corinthians. Né? Que é o 3-6-1 ala Manchester. Só que não funcionou. E aí? Entendeu? Então, vamos ver se o Corinthians daqui pra frente busca, né? Mais e mais pontos com adversários maiores também pra galera começar a acreditar um pouco no Corinthians. Né? Nossa, gente, então foda, hein? Obrigado, Cristiano Fial. Obrigado, irmão. Então, mas, vamos ver, GV. O time vai evoluir. Mas só vai evoluir. Vai entender a função tática desse time, o que o Vitor Pereira quer, se tiver velocidade. Só que pra ganhar sequência tem que ter calma com os meninos. Não é colocar um, dois, três jogos e falar, não, joga fora quem não presta. Né? Se não, aí tem exemplos, no time tem exemplos. quem vinha oscilando muito e tá começando a manter regularidade. O Duqueiroz. Quantas vezes nós criticamos o Duque? E eu não me engano, ele sempre falava, eu sei que não é primeiro volante, mas acabava criticando. Ele tava naquela gangorra, assim, ó. Ah, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeão daquela música lá. Ah, acorda e tal. Agora ele tá numa corda, assim, ó. Ele dá umas auxiliadinhas, mas não é como alguns jogos atrás, fazer assim, ó. É pura emoção. Né? Os outros vão precisar disso também. Entendeu? Se não, não amadurece. Curitiba vai ganhar da Átomo Verde, assim espero. E aí, Carlos, valeu? E o lance que a zaga do Juventude quase entregou e o Roger Guedes ficou olhando, nem quis pressionar. louco, Marcão, bacana, não é isso? É, essa semana eu vou trazer, eu convidar mais alguns de vocês pra participar das lives aqui, viu? Vamos repetir 2017? Tomara. Aí, o José Gavião, beleza, irmão? E aí, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Esse brasileiro é torcer muito e secar muito, é. Tem que torcer, né? Não tem jeito. O brasileiro não é o melhor campeonato do mundo, mas acho que é o mais disputado, cara, porque você vê que o time de baixo não pode atrapalhar a vida do time de cima. Em outros países, o time que tá em último lugar dificilmente dá trabalho pro time que tá em quarto, quinto lugar, por exemplo. Imagine o primeiro. Aqui não, aqui o Lanterna é perigoso derrubar o primeiro colocado. O Tertuliano Neto falou não, não entendi o não, mas tudo bem. Luiz Corneta, lógico que precisamos melhorar mais, vamos com o Maracomita. Não, queria dizer que foi que o Luiz fez aquele comentário, o Ronaldo, mas sim, sem tanto coração. Foi uma apresentação razoável, o time tem que melhorar mais. Sim, mas vamos colocar um pouco de, eu já coloco um pouco mais do coração, pelas jogadas, pelas triangulações, nós vimos ontem os meninos, né, colaborando muito e mais uma vez foi a base que nos salvou. Base essa, tão criticada por tantos aí que a gente vê, que escuta que ou que a televisão fala e pronto, aí você fala, você conhece esse menino da época da base? Não, nunca vi, mas você é da base ruim. É difícil, né? Muito difícil. E outra coisa, é outra casa, não é isso, Flamengo não, Marcão. É outro, esse César, não é isso, Flamengo não? Eu pensei que era que ele parece inclusive fisicamente que esse César, mas obrigado, viu? Marcão, tem que comprar logo o Giovanni, apostar ele no lugar do jogo, eu também acho, eu acho que até por isso, como ainda não defini a compra dele, o Leandro, que ele não está sendo relacionado. Esse moleque é bom. O elefante subiu de ovo na árvore, subiu, subiu, mas o que que tem? Então, vamos lá. Boa tarde, Marco Marquão, queria ver o time titular com o Mantuan de centroavante, Marcão, ficava bom, viu o Roger Guedes, viu o Roger Guedes de pontos, viu o Roger Guedes de ponta e o Ilha, e o Mantuan de centroavante, será que não é certo? Pode ser, pode ser, é uma opção legal, o Mantuan pode jogar dentro da área, né? É uma opção, sem perder a força, né? É que não sei o que acontece, porque hoje você fala para o cara assim, você vai ser o nove, na cabeça do cara ele já se enfia dentro da área e fica lá, ah, dá pedrinho, hoje tem campeonato, vem dançar comigo, não, cara, o, o, o último centroavante que eu vi que saia dentro da área era o Liedson, ou o Adriano Imperador, só que já estava, já tinha entregue os pontos quando chegou aqui para nós, e você ainda fez um gol importante, de futebol Atlético Mineiro, o chute forte no ângulo, o gol praticamente no título, e dos jogadores que ele estava perguntando aí, você também, tipo, o cara voltou, né? Só voltou para perguntar, como é que você conseguiu chegar nessa bola? Mas é importante que chegou, entendeu? Isso é importante. Edson, boa tarde, Marcão, queria que a gente, isso nós já lemos, Mantuan, 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 sabe como um gol faz bem para um jogador? Apesar de se estar xingando e decepcionando com o futebol do VP, não quero que ele saia do clube, aposto um trabalho a longo prazo. Eu também prefiro um trabalho a longo prazo, não sei o que é verdade. Ô Alexandre, aí eu concordo com você, segurar o moleque é besteira. eu só acho um boche aqui, mas isso é difícil. É isso aí. Para mim, o Corinthians jogou muito, eu acho que jogou bem, jogou bem. Esse não gostou de jogar. Vamos lá? E olha o gol de novo. Vamos lá? É isso aí. Ronaldo, perfeito sua colocação. Para produzir mais, sem que ter elenco. É isso. Hoje, Galvão, sou capaz de quem quiser para a revista e-mail sensacional. É bem complicado. Hoje, socorro chamou-se do Seio Mundial também. Você tem... O Wesley e o Fábio Santos não estão machucados? Não, o Fábio Santos tem que dar uma segurada. 36 anos, né? O importante é olhar para o Paulo Dício. O Anderson segue o líder. Ele segue o líder. Eu vou ver aqui como ficou o estado do jogador. Se dá para jogar hoje, 6 horas. Bom. Todo mundo dorme no banho até mais tarde. Isso não tem problema. Marcão, que estou gostando dessa molecada em campo. Eu também. Eu sempre aponho a molecada. Eu acho que a molecada tem tudo para dar certo. E outra, dá retorno técnico ou júnior. E vai te dar retorno financeiro. Visto que o Duqueiroz e o próprio GP já está sendo cogitado em grandes clubes do mercado europeu. O Anderson, o Anderson Robson aí, para o começo, lá atrás, é já mais difícil. É meio... Marcão, está tudo bem com você? Está, sim. É que eu estou tentando ler, assim, óbvio. É meio... Cansa, né? Marcão... Você está curtindo? Não, não. Eu estou tentando ler. É diferente. Que doideira é essa? Eu não entendi. O problema é essa ilusão. Vamos lá. Vou os pés no chão. Não temos elenco ainda para ser campeão de nada. A cada derrota... Está tudo... Então, eu acho assim, Ratão. Eu volto a dizer. Não temos elenco para disputar três campeonatos. Ponto. Isso é comum. Mais um é dois. É ilusão de quem achar que dá. Não dá. O que o VP está fazendo e está fazendo com maestria... Por isso que quando as pessoas criticam ou ficam muito perda a vida... É tentando levar esse time o mais longe possível. E lá na frente ver pelo que vai dar para brigar. Um exemplo. Se ele tiver classificado o mês que vem para a Libertadores para a Copa do Brasil... Ele vai precisar dar uma segurada no Brasileirão. Então, eu acho que o Brasileirão é o primeiro que ele abre mão. Dependendo dos resultados das partidas entre... Nós contra eles, por exemplo, não é? Contra ela. E... O Corinthians... Vai ter que lutar contra tudo e contra todos. Mas aí voltando, respondeu o Ratão. Mas chegou o Ratão. Todo mundo... Falei, é isso. Vai optar pelo quê? Porque os laterais não vão aguentar mais correr. Os laterais não vão aguentar mais correr. E é legal quando as pessoas assistem algo que você curte, né? Mas vamos que vamos. Né? E vamos que vamos. Eu estou bem, sim. Deixa eu só terminar, gente. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O Corinthians, quando fechou o acordo com... Com a diretoria do Corinthians. E o... Foi estipulado que eu queria trazer um treinador. E o Jardim, né? E ficou lá o Lázaro, lá. Dando uma força com o treinador e tal. Deixar uma coisa bem clara. Nós temos que lembrar. Boa noite, irmão. Boa tarde, Danilo. Lembrar que o VP pegou o bonde andando. Nós temos que lembrar que é outra equipe. Tá? Aí é... É Flórida, né? Mas nós temos que entender. Que temos o do Nolê. Além de curto, ele é pequeno. Né? Então, se seis vezes não mostrar nada, ele vai ter que vir embora. Eles falam do Joaquim e do Urso. Faltou muito, para ser sincero, né? Eu vou para o Firmino com o 33. Acho... Eu acho que... É difícil. Boa tarde, Marcão. Se não vencer aquele time horroroso, ridículo, não ganha de ninguém. Eu te pedi desculpas, né? É isso que eu falei. Foi para isso que eu falei. Eu pedi desculpas. Se for para o Firmino e não vir com o 33. Eis a Norte de Zona Força. Não sai, segundo eles, aqui. Bom, foi isso. Galera, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero voltar mais tarde para a gente fazer um debate com outros canais. Com a galera que assiste os outros canais. Que assistam os outros canais também. Junto com a gente aqui. Para a gente debater, né? Essa rodada que vai ter fim só amanhã. Se ela está sendo benéfica não ao Corinthians. O que o Corinthians vai fazer aqui para frente. Porque assim, o primeiro turno, ele... Parece que não. Mas na verdade, apesar de ser a mesma coisa. Ele sempre vai bem... É fato, opa. Piscou de novo aqui, gente. É fato recorrente já no Corinthians. Legal? Mas se fosse, eu não me aviso, viu? Tá ok? A gente... Tá aqui, gente. E o turístico? PP erra? Erra, claro, Simone. Claro que ele erra. Mas o cara vem de outro país. Chegou sem conhecer o elenco. Concordo com... Isso é verdade. Contra a verdade que eu dei aqui. Provavelmente que assim que eu chegar, eu dou um retorno. Tá ok? Só ganhou um time considerado mais fraco. Porque... Ele... Realmente, os consumidores sofram de times mais fracos. Não. Ai, meu Deus. Sim, ganhou um time mais fraco. Mas tem que analisar também. Que outros times grandes... Se você não ganhar só dos grandes... E não ganhar só dos menores... Você não é campeão de nada. Né? É... Já ficou comprovado dez vezes. E cada vez... É uma história. Eu falo, meu Deus. Como vai ser? Esse Marcão... O quê? Que se o VP tomar uma bolada no saco... Pega na boca dele. É verdade. O pior... Se eu tomar uma bolada no saco... Você não sabe quem que vai pegar, rapaz. Eu não vou nem te falar para não ficar chato. Para não falar que eu sou mal educado. Rafael Chefe, respeita o Ratão. Não, os caras... Meu, os caras acham que assim... Eu tenho uma opinião que eu gosto... Eu tenho que concordar com eles, entendeu? Não, não. O cara falou, ele tá certo. Ah, sim, gente. Cada vez eu tenho uma opinião. O VP mostrou força. No caso do Roger Guedes. E Jô, vai Corinthians. Eu também acho. Não deixou os caras crescer. Para que aos 105 substituições... Eu poderia entrar com 5 de contitulares... E ir poupando no segundo tempo... São metade dos jogadores em campo... Que podem ser substituídos. Verdade. Só que aquela coisa... Chega uma hora... É isso que eu ouvia dizendo. Vou dizendo sempre. E se ele não faz um placar no primeiro tempo? Ele vai esticar um pouco mais. Ele faz o inverso. Ele tenta segurar no primeiro... Para que o outro time seja cansado... E coloca os cansados dele... Entre aspas... Para ficar igual fisicamente... Ou melhor para ganhar o jogo. É isso que ele faz. Marquinhos já foi crítico. Agora é passar pano. Não, não, não. Eu critico quem merece, ô druida. Vocês querem que eu fale o que o cara tá errado? Vamos fazer uma campanha fora... Fora VP? Tá bom pra vocês? Pô, o time joga bem onde? O cara tá colocando a base pra jogar. Tá dando sequência. Eu vou ficar reclamando? Eu reclamo. Se ele manter Gil no time, eu vou reclamar. Se ele manter Fábio Santos como titular dos dois juntos... E não colocar os meninos pra jogar... Eu vou reclamar. Claro que vou reclamar. Só que eu tenho que falar o que é certo também, irmão. Só pegou o time baba. Eu concordo com você. Mas tem time baba aí que tirou pontos dos outros também, Danilo. Entendeu? E vai tirar pontos de outros times. Entenderam? Vamos lá. Marcão, você viu? Chicão, você merece? É, onde a aventura é piorado ainda. Pra ele ficar feliz. É, não é legal? É isso aí. Entrevista onde foi essa? Eu também vou dar uma olhada depois. Estamos na ponta do Brasileirão. Graças ao que o VP está lapidando. É verdade. Esses jovens venderam muita grana de mão. E quando os meninos resolveram jogar, vamos buscar coisas grandes. Sim. Mas, além de tudo, ele vem lapidando. O que você está dizendo, pra futuramente o clube ganhar não só a condição técnica, vai chegar de fechada coisa agora. E concordo com você, é isso mesmo. O time está lapidando, sabe? É quando você está se esperando chegar... Eu falei até errado, desculpa. Deixa eu explicar. O VP está fazendo assim. Ele está lapidando o time. Quando você está se esperando algo, chegar uma calça. Chegar pra ele pôr, fechar, pôr a camisa. Arrumar. Falar, tá pronto. Vai lá pra festa. Agora é a hora. E ele está fazendo certinho, cara. Ele está dando chance aos jovens que vêm correspondendo. Os que não correspondem, ele dá uma segurada. Depois ele vai tentar novamente, pra ter certeza que... Aquilo que ele está pensando. E aqueles que estão aproveitando a chance, estão se afirmando. Porque aí não é só do treinador. Vai do jogador também, é torcida. Você vai entender que o cara está começando agora no time de cima, né? Fala, Marcão. Como você está? Ah, feliz aqui. Como era você? Obrigado, Júnior. Marcão, daqui a pouco eu falo que eu estou zoado. Fala, Marcão. Como você está? Feliz? Obrigado. Alisson, do jeito que está jogando... Vamos aguardar. Bom, vamos estar encerrando a live agora, pra voltar mais tarde. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês na partida de ontem, né? Quem foi os destaques? Qual foi o ponto negativo que vocês viram? Eu vou estar lendo depois nos comentários. Mas, gente, vamos analisar a coisa com um pouco de calma, né? Vamos ver até onde o time pode ir. É, nesse momento, daqui a um ano eu volto, né? E eu sou apaixonado por ser um ano, não amistoso, assim. Eu acho muito legal essa coisa de misturar a base com ontem. Mas, deixando tudo isso de lado, ó. Atlético e Flamengo... Alisson, do jeito que está jogando o Atlético e Flamengo, é capaz do Corinthians ganhar os dois. Tomara, Carlos. Eu gostaria de fazer a pergunta pra vocês e gostaria que vocês deixassem aqui no comentário quando acabar a live, tá? São duas perguntas. Você gostou... Primeira pergunta. Você gostou do desempenho físico de ontem? Vamos lá, então. Então, é isso. Já me respondeu aqui? Pra gente, então... Tá aqui, tá aqui, beleza? Bom, é isso aí. Então, vamos lá. E eu vou trazer... Eu vou tentar trazer o pessoal mais tarde aí pra fazer um debate. Vou repetir a pergunta. Quando acabar a live, deixa aqui embaixo. Você gostou da partida de ontem? O time jogou bem mesmo? Não, o time jogou mal. Por quê? O time jogou mal porque não tem zagueiros. E eu vou te engatar em outra pergunta que você pode dar em três, até. Qual a diferença do... É notória a diferença. De Silvinho e o... O Vitor Pereira, né? Eu acho que sim. Essa dupla que vem chegando tem que ser... Mais consistente, vamos dizer assim. Tá? Mas a pergunta é... O time jogou bem ou não ontem? E pra vocês... A segunda pergunta é essa. Quem foi o destaque do jogo? Você pode citar três destaques na partida de ontem? Eu vou colocar um só, não. Um só dificulta muito. Aí até eu fico aqui na dúvida. E olha o que eu fiquei pensando isso o tempo todo. Você vai bater... Veja. Eu quero que a pessoa entre aqui e nos fale. Olha. Na minha opinião... Entendeu? Essa eu quero saber. Sentir o termômetro desse time. Time jogou bem? Sim ou não? Embaixo. Se você colocar sim ou não, aí você dá um espacinho e vem encontrar a resposta. Legal? E a outra pergunta é... Onde encaixar os jogadores que estão no departamento médico? O que você já vai perder o volante que é estético. Tá ok? E o Corinthians também terá participação em receber eliminatórios na app. Tá ok? E a segunda pergunta é... Quem foram os três destaques na partida de ontem? Três? Eu vou dar um só, não. Eu quero três. Assim fica mais fácil. O time jogou bem? Sim ou não? Deixa aqui quando acabar a live. E... Quem foram os três melhores jogadores na partida de ontem? Quem são os três destaques? Quem você elegeria como os três melhores jogadores de campo? Do Corinthians. Tá ok? E eu vou tentar voltar às seis e meia, às sete horas. Eu vou convidar um pessoal que está a fazer uma live comigo. Para a gente fazer esse debate junto com você. Eu quero que vocês participem. Venham participar da próxima live. E aí a gente vai encerrar a noite aí, falando de Corinthians. Legal? Então, se você conhece pessoas que estão enfrentando aí, né? Essa nova fase, bora lá e vamos torcer junto. Legal? Ah, meu Deus. Esquece esse Xavier. O cara, sempre que joga, nada faz nada. Esqueceu o Xavier? Não. O Xavier faz fazia-lêncio. Pode colocar o nome que quiser, gente. Vai aí, ô Cortes. Você escolhe os seus onze reservas e a pessoa escolhe o deles. Cada um escolhe o seu. Beleza? Então, é isso aí. Jogou bem sim ou não? É... Gostaria de fazer o Sambles sobre os destaques, né? E desses jogadores jovens que estão parecendo aí no Corinthians. Tá ok? Se a bagunça ficou muito grande, depois a gente arruma. Fica tranquilo. Legal? Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu. Até daqui a pouco. Né? É isso aí. Então, eu quero agradecer muito. Então, a gente vai voltar sete horas. Eu pensei que tinha acabado, gente. Eu cliquei em encerrar, não foi. Olha, se eu falo algum palavrão, Jesus. Volto sete horas da noite. Venha participar. Deixar a sua opinião, que é importante. E a Regina é muito mais feliz. Tá bom? E é isso aí. Então, obrigado. Obrigado de coração. Gente, até aqui. Que Deus abençoe muito. E a gente volta daqui a pouco, se Deus quiser, pra falar de Corinthians. E muito, hein? Sabe o que é? Só pra ficar observando a força da natureza. É aquela coisa legal, né? É isso. Então, mas... Realmente... Corinthians... É... Tá com o cara que vai ressurgir, né? E vai fazer um belo Campeonato Brasileiro. Legal? Volto aí em seis e meia, sete horas da noite. Mais uma live aí com nossos convidados. Galera que tava conosco até agora, muito obrigado. Tamo junto. Tô tentando ler aqui, mas o outro tá baralhando tudo. Aí começa a embaralhar pensamento, aí rola tudo. É... Mas eu volto mais tarde. Legal? Forte abraço a todos. E vai, Corinthians. Valeu. Agora não encerrou. Gente, não encerrou. Desculpa. Duas vezes a gente já não encerrou ainda. Valeu. Olha aí, eu cliquei em encerrar, não encerrou. Então é isso aí. Valeu, galera. Vamos de novo dar um encerramento aqui. Valeu. Tchau, tchau.